E aí, moçada do Metal Friends, eu sou Henrique Bufa, eu estou aqui para convidar vocês no dia 26 de maio de 2012, o primeiro Metal Friends Party, que é a festa de um ano de aniversário desse grupo, criado por meu amigo Alessandro Lopes, criado por vocês. Serão cinco bandas, muito open bar, fantástico, é um open bar fantástico, sensacional. Contamos com a presença de vocês e os ingressos são limitados, apenas para 220 pessoas, então adquira já seu ingresso. Obrigado, gente.